Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, no DP Channel, e falaremos, claro, da vitória do Massa Bruta do Bragantino contra o Grêmio 1x0, golaço do Praxedes, ele que recebeu o troféu de melhor da partida mais uma vez pela Rádio 102 FM de Bragança Paulista, mais um golaço dele em Bragança, oito partidas, dois gols, duas assistências, fora todas as participações em gols, e também é um jogador que vestiu a camisa do Bragantino como ninguém, tem 19 anos, e como brincou o Maldonado na entrevista coletiva, parece que tem bem mais, pela maturidade do Praxedes, a contratação mais cara da história do Bragantino, mas esse é outro assunto, a gente vai falar do jogo com a análise do Rodrigo Seixas no vídeo que está só começando. Boa rapaziada, é isso, antes de mais nada, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu like, compartilha com o geral, para ajudar aí a engajar o nosso canal, DP Channel, e hoje, aquela análise legal do Rodrigo Seixas para, claro, loja da Fanda, da Fanda.com.br, aqui em Bragança Paulista, é só ir lá no Bragança Garden Shopping, no primeiro piso, você vai ver lá da Fanda, loja Miroa, não perde tempo, entra lá, porque tem tudo, ainda mais se você tiver com sua namorada de moda feminina, e no site é ainda mais fácil, porque no site você encontra todos os produtos, olha, é muito fácil de acessar, também tem um modo de navegação muito rápido e prático, então não perde tempo não, acessa lá da Fanda.com.br, se colocar o cupom de desconto Diego, você não paga o frete, seja da onde você for da região Bragantina, beleza rapaziada? Bom, Rodrigo Seixas vai chegar com mais informações da vitória, de 1x0, 14ª rodada, o Bragantino bateu em Bragança Paulista, no estágio Nabi Abixedi, eu tava lá, um frio danado, sensação, de 7 graus lá no Nabizão, venta bastante, você torcedor do Braga sabe disso, aliás, um abraço pra torcida do Bragantino, que sempre acompanha a gente, né, pra todas as páginas também, um salve pra fanáticos do Puleiro, que se tornou oficialmente, né, na Federação Paulista, torcida organizada do Red Bull Bragantino, parabéns fanáticos em nome aí do Gustavão, do Rodrigo Silva, o Presida e de toda a rapaziada, seu Vicente, enfim, toda a rapaziada que sempre nos acompanha aqui no canal também, um abraço pra rapaziada do Toro Louco Mil Grau, pra Central do Braga lá do Twitter também, pra galera do Braga Mil Grau também, sempre fortalecendo, tem uma canequinha, faz tempo que eu não faço vídeo com a canequinha, rapaz, vou pegar a canequinha depois pra aparecer aqui no vídeo também, um abraço pra geral mesmo, que acompanha o nosso trabalho, e você vai acompanhar agora o trabalho de Rodrigo Seixas, aqui é na análise, ele faz isso melhor do que ninguém, é o analista, é o cara que vê todos os detalhes da partida, vamos ouvir então o que ele tem a falar dessa vitória do Bragantino contra o retrancado Grêmio, do Luiz Felipe Scolari, do Felipão, que tá mal na competição, e o Bragantino tá lá no G4, ele chegou a 27 pontos, empatado com o Fortaleza do Voivoda, mas o Bragantino do Barbieri, ou do Claudio Maldonado, quando o Barbieri se excede um pouco e é suspenso, tá voando no Brasileirão, e você acompanha mais uma análise agora. Fala Diego, olá pessoas, aqui mais um vídeo do EP Channel, hoje eu tô aqui pra falar da vitória do Bragantino, vitória diante do Grêmio, jogo que fica marcado pelo golaço do Praxedes, vitória 1x0. Pra começar, vamos no campinho, e eu vou falar mais ou menos como é que os times entrarem em campo. Começando com o Bragantino, o Bragantino no esquema mais tradicional, 1-4-3-3, 4-4-2, você pode chamar até de 4-2-3-1, que tem o Cleiton, Adenan, Fabrício Bruno Ortiz, Edmar, Raul Ramírez, porque o Lucas Evangelista meio que passou mal antes do jogo, tava com sintomas de febre, e acabou ficando no banco, ele até entra no segundo tempo. Aqui o Praxedes, Arthur, Ítalo e Coedio. Vamos falar do Grêmio. O Grêmio foi com o Gabriel Chapecó, na lateral direita foi com o Wanderson, Juan, Jeromel e Cortes, dubla de volantes o Lucas Silva e o Darlan, aqui no meio de campo jogou com o Léo Pereira, Jean-Pierre e Alisson. Na frente o Ricardinho. Esse foi o time do Grêmio, que na maior parte do tempo se fechava em duas linhas de 4, e tentava segurar o Bragantino, que ficou a maior parte do tempo no primeiro tempo, principalmente no final do jogo foi um pouco diferente, com a posse de bola tentando marcar o gol. E o jogo na primeira etapa foi bem nítido, o Grêmio veio com uma proposta mais defensiva, bloco baixo, lembrando que o Grêmio é o time do Filipão, então fazia aquele jogo que o Filipão sabe fazer, que é um time que se defende muito bem e sabe sair em contra-ataques. O Bragantino, que tinha sofrido um pouco com essa retomada, esses contra-ataques, foi melhor nesse jogo, então o Grêmio teve pouquíssimas chances, e o Bragantino tentou muito atacar. Aí você pode ver o mapa de calor, e olhando bem esse mapa de calor feito pelo Footstatus, dá pra ver que os lugares onde o Bragantino mais tem, mais vermelho, né, são os lugares que o Bragantino mais fica, são nos lados, né, nos dois lados ali perto do meio de campo, que são onde os zagueiros acabavam subindo pra tentar criar jogadas ofensivas. Você pode ver que o ponto mais vermelho esquerdo é mais ou menos onde o Léo Otis e o Coelho jogaram nesse jogo, então é ali mais ou menos naquela região que o Bragantino trocou muitos passos e tentou muito atacar por ali pra tentar sair da marcação defensiva. E o Bragantino, na maior parte do tempo, tentou abrir pelos lados, ficar invertendo as jogadas, pra tentar criar alguma jogada contra o Grêmio, mas não conseguiu porque faltou um pouco de profundidade na maior parte do tempo. Então acabou tendo que correr pra outras estratégias. E uma estratégia que funcionou, e que foi a que deu a vitória, aconteceu no segundo tempo, que foi aproveitar o espaço na entrelinha pra chutar de fora da área e fazer o gol. O gol do Prachete, que cada dia mais parece mais inteiro, entendendo melhor como é que o time joga, ele tem só 19 anos, mas encaixou perfeitamente com o time, entende os movimentos do time e tem sido muito importante no jogo, com gols, assistências, são oito jogos dele, já são dois gols e duas assistências, então é um cara que tem sido muito importante, com dribles, com marcação pressão, então ele consegue entregar muito e consegue ser essa peça que o Bragantino ia precisar sem o Claudinho. E ele tem entregado bem, é um jogador de característica diferente, mas tem sido muito importante e marcou esse gol. Esse golaço de perna esquerda, segundo golaço que ele marca de perna esquerda, o primeiro também foi um chute de fora da área, isso vai ser uma característica, provavelmente, dele nesses jogos. Se você voltar lá pro tempo em que ele era jogador ainda de divisões inferiores, da base, ele marca um gol assim, de fora da área também, contra o Botafogo, de São Paulo, então é um cara que tem essa característica e vai continuar fazendo isso, principalmente em jogos, que o adversário se fechou um pouco mais. Mas agora eu queria trazer alguns detalhes desse gol, o Ortiz avançando. O Bragantino faz muito essa jogada de ter os zagueiros construindo jogadas. Se você for ver, no primeiro tempo, o Bragantino ficou com 62% de posse de bola. Então, o zagueiro que tá em campo pra defender, claro, a primeira função dele é defender, só que como o time dele fica mais com a posse de bola, ele fica a menor parte do tempo defendendo. Então ele vai ter que ter características ofensivas quando o time tem a bola. Então, acaba sendo importante que o zagueiro saiba criar, saiba avançar. E é isso que o Ortiz faz nessa jogada. Ele ajuda o ataque aparecendo na frente e dando assistência pro gol do Prachets. É um super passe pro Prachets? Não. Mas ele aparece. Porque ele poderia ter ficado atrás, como alguns zagueiros ficam, porque eles não têm características de criar. Ou porque é o pedido do treinador. mas não é o caso. Ele sobe, passa a bola, o Prachets encontra um espaço ali, finaliza nas entrelinhas do Grêmio, né? O Grêmio que se fechava muito bem, se fechava muito, ele consegue um pequeno espaço ali e arrisca o chute. Ele que tem muita qualidade nesse chute. Marca o gol que acaba definindo o jogo e dando a vitória pro Bragantino. Porque depois desse gol o Bragantino cria mais outras duas chances, ambas de contra-ataque quando o jogo muda. O Grêmio passa a ter mais posse de bola. No segundo tempo o Grêmio tem 56% de posse, que é a partir do momento que o Bragantino marca o gol o Grêmio passa a ter a posse e tentar criar jogadas. Cria uma chance a melhor de todas. É uma jogada bem estranha que a bola acaba batendo na trave num bate e rebate. Uma jogada que não foi assim tão construída pelo Grêmio então dá pra dizer que o Bragantino defendeu bem. E como disse o Maldonado na coletiva após o jogo o time soube sofrer. É uma expressão que eu não curto tanto assim acho que talvez não seja a mais interessante pro futebol mas quer dizer que o Bragantino quando foi pressionado pelo Grêmio no final conseguiu defender e conseguiu tirar os espaços e as chances do Grêmio de poder empatar o jogo e fez isso. Dava pra ouvir até o pessoal de análise e da comissão do Bragantino gritando os números de tempo que faltava pra acabar o jogo. Falta 5, falta 10, falta 30 segundos e sempre no final falando assim vamos ganhar a gente não pode empatar vamos ganhar a gente não pode empatar tava na cabeça de todo mundo que eles não podiam mais empatar o jogo já são 6 empates o 7 empate seria ruim ainda mais em casa. Veio a vitória o time não acho que tenha feito um jogo tão cheio assim de boas jogadas um jogo tão vistoso um jogo bom mas foi suficiente pra vencer o Grêmio que tá com o futebol fraco o elenco também perdendo algumas peças por lesão outras porque o jogador acabou saindo então o Grêmio acaba tendo muita dificuldade de jogar o futebol e provavelmente vai ser um time que vai ficar pelo menos na metade de baixo da tabela se não brigar contra o rebaixamento então é uma vitória importante o Bragantino ainda pode jogar mais e acho que deve jogar mais nas próximas rodadas mas nesse momento venceu foi pra 27 pontos e briga lá pela parte de cima da tabela sexta-feira tem o esporte jogo em Recife depois já tem Copa Sul-Americana então a temporada não para o Bragantino tem agora essas duas semanas um pouco mais de tempo pra descansar então acaba sendo uma vantagem do Bragantino pra poder aproveitar esse momento que esse momento vai definir muito o que vai ser o restante da temporada pensando na Copa Sul-Americana e também nessa virada de turno brasileiro então é isso obrigado pra todo mundo que assistiu a análise de hoje é isso é isso valeu meu parceiro Rodrigo Seixas Rodrigo que cobre também as partidas e faz excelente análise lá no Correio de Atibaia então acesse correio de atibaia.com que você também vai saber sobre todas as informações do Massa Bruta além dos nossos canais oficiais que tem na descrição também me siga siga o Rodrigo Seixas eu falo bastante lá no Twitter o Rodrigo também enfim falei da canequinha do Braga Mil Grau apresentando os caras aí um salve grande fiz algumas lives lá pros caras também conversando com o Lincoln com a Nex Alves com outros jogadores e essa caneca aqui rapaziada que vídeo ou outro também eu coloco olha eu ali Diego Pérez é lá da Celano Emoções Celano Emoções que agora tá com uma loja física essa aqui que eles me deram também tá com uma loja física ali na Praça Raul Leme no centro da cidade muito da hora a loja então vai lá e tem tudo de chocolate de cesta enfim as canecas personalizadas tem também do seu time do coração do Braga também eles fazem então vai lá conheça a loja as canecas personalizadas você pode fazer uma da hora aí do Braga pra presentear o seu parceiro aí o torcedor do Massa Bruta também beleza rapaziada ou tá aquela cesta né pra mim tá cremosa beleza é isso bom o Bragantino joga agora na sexta-feira Bragantino joga na sexta contra o Esporte na área do Retiro pra rapaziada do Cartola que adora uma provável escalação Bragantino essa partida do Massa Bruta não vai valer para o Cartola por ser sexta-feira né e depois o outro jogo é só as seis horas da tarde do sábado que dá sequência aí a rodada décima quinta rodada então o jogo do Braga não valerá para o Cartola então acredito que você aí que anseia pela provável escalação pelos jogadores que ficaram fora os desfocos enfim essas informações não serão tão importantes assim pra você especificamente nesta rodada e deixa eu falar aqui também da Euruadega a Euruadega que fica lá na Santa Luzia lá na Quebrada na rua Dr. Geraldo de Assis Gonçalves esqueci por um momentinho mas lembrei rapidão porque é a rua dos meus pais inclusive e lá na Euradega você vai encontrar uma variedade muito grande de bebidas rapaziada também de água água de galão tá ligado e também gás gás de cozinha que é caro pra caramba mas lá na Euradega é o melhor preço da cidade então não perde tempo e a Euradega porque tem lá todas as cervejas aquele whisky bom também a vodka pra você tomar com moderação claro no seu final de semana tem tudo lá na Euradega não perde tempo não e vá até a rua Dr. Geraldo de Assis Gonçalves lá na Santa Luzia a ligação da Santa ali da Felipe Siqueira ali com a Dr. Geraldo de Assis Gonçalves Jardim Europa beleza rapaziada é isso e se você exagerar aí na bebida liga lá na Farma Sousa porque a Farma Sousa farmácia da hora lá de Piracaia vai te oferecer os melhores preços no remédio no engove no que você precisar aí para curar também aquela ressaquinha aquela ressaquinha que atrapalha a gente pra caramba né mas enfim liga na Farma Sousa que eles entregam também tem aquele diz que diz que entrega maroto né que ajuda a gente principalmente nesse momento aqui onde a gente tá evitando ao máximo sair de casa mais para trabalhar enfim para curtir um jogo do Braga com a rapaziada e faça o seu pedido seja em remédios remédio é caro também mas lá você encontra com um preço da hora ainda mais se falar que escutou aqui no DP Channel o Carlinhos vai te fazer aquele descontão massa e também tudo na linha de cosméticos para você cuidar da pele aí e não é só mulher homem também tem que cuidar da pele então na Farma Sousa você vai encontrar todos os produtos na linha de cosméticos até o próximo vídeo a gente vai voltar com mais informações aqui no canal e aquela live que eu prometi a gente vai começar muito em breve tá na fase final aí de estudos eu e Rodrigo Seixas falando junto com vocês sobre as informações deste Bragantino do Red Bull Bragantino que agora se prepara se reapresentou nessa segunda-feira tem treinamento até quinta-feira na sexta-feira o time se concentra para o jogo lá na Ilha do Retiro beleza? e viaja claro tem que viajar porque o jogo lá em Recife às sete horas e o Bragantino que pode até preservar alguns jogadores já deixa adiantado de antemão porque no dia 10 tem o duelo de ida lá na Argentina contra o Rosário Central quartas de final da Sula rapaziada o Bragantino tá nas quartas de final da Sula mexia aqui no microfone deve ter feito um barulhinho aí mas tá tranquilo é nóis rapaziada tamo junto até o próximo vídeo se inscreve no canal ativa as notificações deixe seu like e bora compartilhar com geral é nóis ativa as notificações 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 ativa as notificações